2 de maio de 2013, César e Paulino, Meu Jeito de Amar. O meu olhar diz que sim, o coração diz que não, Minha boca sorri forçando para não chorar. O meu corpo te quer, o desejo total, Mas meu orgulho não te pede pra ficar. Eu te afago nas lembranças, eu busco forças da esperança, Que você chegue me pedindo pra voltar. Eu me naufago em seu suor, com um barquinho de papel, Eu busco estrelas nos seus olhos, Eu me lampuso no seu véu. Eu faço o tempo pra você, e vou correr por entregar, É pena que você não entende o meu jeito de amar. Onde foi que eu errei, se é mistério não sei, Só sei de mim, que não vou mais me machucar. O meu olhar diz que sim, o coração diz que não, Minha boca sorri forçando para não chorar. O meu corpo te quer, meu desejo total, Mas meu orgulho não te pede pra ficar. Eu te afago nas lembranças, Eu busco forças da esperança, Que você chegue me pedindo pra voltar. Eu me naufago em seu suor, Com um barquinho de papel, Eu busco estrelas nos seus olhos, Eu me lampuso no seu véu. Eu faço o tempo pra você, Eu faço o tempo pra você, E vou correr por entregar, É pena que você não entende o meu jeito de amar. Eu me naufago em seu suor, Eu me naufago em seu suor, Eu me naufago em seu suor, Com um barquinho de papel, Eu busco estrelas nos seus olhos, Eu me lampuso no seu véu. Eu faço o tempo pra você, E vou correr por entregar, É pena que você não entende o meu jeito de amar. Eu farei por entregar.